Ei! Você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente! Gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Hum! Um ovo! Um ovo? Deixa eu ver aqui... Eu acho que teve um dia que a gente encontrou um ovo que tava perdido. Ai, a gente teve que procurar a família dele por todo mundo repelica. A gente achou uma família de aranhas. Mas a Dona Aranha disse que não era mãe dele, não. A gente encontrou essa família simpática. Ai, eles não são lindos? Mas ainda não era dessa vez. E esse ovo tem a sorte de ter a família mais legal do universo. A família Zeppi! Ahahahah! 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 Legenda por Sônia Ruberti